Aprendeu a se impor na equipe e a não deixar nada ao acaso. Percebeu como culpar sua máquina, suas forças e como ajudar os técnicos a melhorar seu carro. E, por isso, ele nunca está estrelado. Em 1985, Nick Lauda, o computador, deu lugar a Alain Prost, que passou a ser chamado de o professor, por causa da ciência quase infalível adquirida no convívio com seu companheiro mais velho. Ciência que fez de Prost o primeiro campeão do mundo francês na história da Fórmula 1. Ele conquistou o título no Grande Prêmio da Europa, disputado em 6 de outubro de 1985, em Brunch Hatch, na Inglaterra. Prost era perfeccionista e um trabalhador incansável como Lauda. Mas tinha um temperamento muito mais latino do que seu antecessor, principalmente na relação com o carro. Prost se tornou um calculista implacável e conquistou o segundo título em 1986, apesar de estar ao volante de uma máquina notoriamente inferior às Williams Honda. Enquanto Mansell e Piquet perdiam pontos na corrida ao título por causa de uma rivalidade estéreo, Prost explorava ao máximo os meios dos quais dispunha. E num final de suspense no Grande Prêmio da Austrália, ele venceu seus dois adversários de forma magistral. Prost foi o campeão incontestável da Fórmula Turbo dos anos 80. Nesse período estabeleceu uma média de mais de quatro vitórias por temporada. Exatamente o dobro de Piquet e Senna, que além dele foram os pilotos que mais venceram corridas durante a década de 80. O francês também conquistou dois títulos consecutivos em 85 e 86. No ano seguinte, perdeu o campeonato diante da potência das Williams Honda e das Ferraris. Mas mesmo sem um carro tão competitivo, correu com o brilho. E no Grande Prêmio de Portugal, Prost venceu pela 28ª vez, superando o recorde de Stewart. Berger, acuado pela pressão implacável de Prost, rodou a duas voltas do final. O brasileiro Nelson Piquet conquistou o tricampeonato naquele ano. Em 88, a McLaren tirou da Williams o todo poderoso Honda. Mas isso não foi suficiente para que o francês recuperasse o título. Prost teria outro tipo de problema. Um rival que iria contestá-lo dentro da própria equipe. Ayrton Senna era a estrela nascente e o convívio dos dois na McLaren seria tempestuoso. Ao contrário de Lauda, que em 85 se sentia em fim de carreira, Prost não aceitava ser menos rápido que o recém-chegado. Seguiu-se um duelo impiedoso que acabaria em clima amargo. Senna agarrou o título de 1988. Mas Prost conseguiu sua revanche em 89. Só que a vitória aconteceu em meio a um acidente entre os dois pilotos no circuito de Suzuka, no Japão. A batida provocou a saída de Prost da McLaren. Prost encontrou um refúgio milionário na Ferrari, que há mais de dez anos corria atrás do título. O francês quase conseguiu dar o título à equipe da cidade de Maranello em 1990. Mas suas esperanças foram aniquiladas por um novo acidente com Senna em Suzuka. A situação teve um gosto desagradável de acerto de contas, desta vez com vantagens para o brasileiro. Prost foi dispensado pela Ferrari no final de 91. Ele saiu de Senna temporariamente. Ayrton Senna era o número um. Brasileiro, como Fittipaldi Piquet, Senna revelou sua genialidade ao volante de uma modesta Toleman no Grande Prêmio de Mônaco de 1984. A prova era disputada sob um dilúvio e foi interrompida no momento em que ele quase venceu Prost, após uma corrida espetacular. Imediatamente recrutado pela Lotus, Ayrton Senna logo se impôs como novo fenômeno do automobilismo. Senna aliava ao perfeccionismo maníaco uma extraordinária visão global e, com uma determinação infalível, disparou-o na busca da performance ideal. Ele se tornou o maior caçador de polipositions da história. Ninguém sabia explorar tanto a aderência fenomenal e efêmera de um jogo de pneus de qualificação. E a segurança que tinha ao abrir caminho numa ultrapassagem era inigualável. Esta determinação feroz, combinada ao misticismo confesso, não só incomodava, como também assustava. Senna venceu o primeiro grande prêmio já na sua segunda temporada de Fórmula 1. Ele repetiu, na corrida de Estoril, de 1985, a incrível façanha que tinha realizado em Mônaco na temporada anterior. Senna se aproveitou da pista encharcada para superar todos os seus rivais, completamente desamparados nestas condições dantescas de corrida. Naquele dia, o brasileiro recebeu o apelido que ficou para sempre, Magic ou Mágico. Em 88, Senna foi contratado pela McLaren, onde Prost reinava absoluto. Ele o esperava firme em terreno conquistado. Afinal, o brasileiro tinha tudo por aprender até se impor na nova equipe. Mas, além do talento extraordinário, Senna chegava com um trunfo. Os técnicos japoneses ficaram fãs deste piloto, ávido não somente de sucesso, mas também de comunicação. Ayrton Senna não media o tempo de dedicação aos técnicos da Honda. Aquele ano em especial marcou a Fórmula 1. Os McLaren Boys, ou Meninos da McLaren, como eram chamados, realizaram um Grand Slam nas pistas. Venceram 15 dos 16 grandes prêmios e fizeram nada menos do que 10 dobradinhas, 6 a mais do que qualquer outra equipe anterior. E mesmo com esta supremacia inquestionável, que poderia ter transformado a temporada em puro tédio, o campeonato de 88 foi um dos mais enlouquecedores já disputados. O francês tinha começado melhor, mas Senna não só o alcançou, como o superou vencendo 8 vezes contra 7 de Prost. E logo na sua primeira temporada na McLaren, Senna conquistou o primeiro título, desbancando seu companheiro de equipe mais velho. Para o brasileiro, a façanha era apenas uma etapa da busca pela perfeição. Ayrton Senna nunca escondeu as marcas da guerra psicológica que Prost conduziu contra ele para tentar desestabilizá-lo. O que pode disturbar a imagem de um campeão é polêmica e antagonismo que vem de pessoas que não podem acessar a ser derrotado e tentando encontrar excusas quando eles perderam, em vez de reconhecer que eles foram derrotados. Isso pode fazer uma grande destruição. Prost, mestre na arte da manipulação da mídia, iniciou uma campanha para convencer a opinião pública de que a McLaren estava favorecendo seu rival. E Senna, como uma criança mimada, caiu na armadilha no Grande Prêmio do Japão de 89. Ao tentar uma manobra arriscada contra Prost, teve a porta fechada. Houve uma série de protestos contra Senna e, embora as responsabilidades estivessem divididas, todo mundo o acusou. Ele foi desclassificado e perdeu o título. Mortificado e convencido de ter sido vítima de um complô, Senna se lançou numa cruzada em vão contra o poder esportivo. O episódio fez com que Senna endurecesse ainda mais o seu comportamento. Acusado de pilotagem perigosa em 1990, passou a tratar os críticos com desdém. E se vingou de Prost batendo deliberadamente em Suzuka. Para Senna, foi uma forma de dar o troco e recuperar o título da mesma maneira que, segundo ele, o francês havia feito um ano atrás, às suas custas. Eu tive grandes races na minha carreira, afortunadamente. Mas ainda estou procurando o meu melhor no futuro. O piloto brasileiro foi tricampeão em 1991. Ayrton Senna tinha tudo para igualar e até superar o famoso recorde de Fangio de cinco títulos. Mas um acidente no Grande Prêmio de San Marino em 1994 matou Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Ayrton Senna e seus sonhos de quebrar todos os recordes. Obrigado.